Fecho os olhos, não posso enxergar E os meus ouvidos não consigo ouvir Que há dentro de mim o que tem meu coração Quando perdi meus passos nos teus Vi a dor aumentando em mim Voltei pra ti, estava sempre aqui A me socorrer Mas a Tua luz iluminou o meu caminhão Segurou minha mão e me fez levantar Me encontro seguro, quando sinto o Teu grande amor Consigo erguer minha voz, conto a força, Senhor Dependo de Ti, eu vou Te adorar Com a minha voz Sem Ti, eu nada serei Tu és minha canção O pulsar do meu coração Jesus, dependo de Ti Eu vou Te adorar Com a minha voz Sem Ti, eu nada serei Tu és minha canção O pulsar do meu coração Quando perdi meus passos nos teus Vi a dor aumentando em mim Voltei pra ti, contei pra ti Estava sempre aqui A me socorrer Mas a Tua luz iluminou o meu caminhão Mas a Tua luz iluminou o meu caminhão Segurou minha mão e me fez levantar Me encontro seguro, quando sinto o Teu grande amor Consigo erguer minha voz, conto a força, Senhor Assim, ó Assim, ó Dependo de Ti, eu vou Te adorar Com a minha voz Sem Ti, eu nada serei Tu és minha canção O pulsar do meu coração Jesus, dependo de Ti Eu vou Te adorar Com a minha voz Sem Ti, eu nada serei Tu és minha canção O pulsar do meu coração O pulsar do meu coração